Os caras indo pra barro Tá quebrado lá Rodrigão aqui, aê Ó o boiola aqui atrás, fala aí, boiola Boiola sua mãe Ô pai, ô pai, ô pai Quem tá sem cinto? Tem que botar cinto Tá pitando aí, quem tá sem cinto? Eu tô com cinto Quem que tá pitando? É o freio de mão lá É o freio de mão, velho Aê, a gente tá rodando com freio de mão Começamos bem É, vai na mão, é no boleto Que liga, olha o banco do cara, tá quebrado O baixo não quebrado O banco do cara tá quebrado Ó a cabeça do Farrar ali, ó Ó o árabe Árabe azicado Árabe maldito Pô, aumenta o sorra, caralho Vá a gente dar um pneu, boiola Vai pegar os coreanas lá